De falar bem a verdade, você não sabe se morre daquela doença que danifica o pulmão no seu estágio mais avançado ou você morre de intoxicação por fumaça porque tá terrível, tá terrível. De repente no vídeo não dá pra ver direito, mas eu tô aqui filmando, gente, não tô enxergando praticamente nada de tanta fumaça que tá aqui. Isso é terrível, imagina pra criança, pra pessoas com mais idade, né, terrível, isso é uma vergonha. Não tem me dizer que isso aqui é provocado naturalmente porque eu tô cansado de ver gente tacando fogo no lixo dentro de casa, no terreno, gente tacando fogo em tudo que é lugar, isso aqui é terrível. Cada dia o ser humano nos surpreende, ou nem tanto assim, né, nem é surpresa mais as maldades e tudo que o ser humano é capaz de fazer. Isso é lamentável, isso é muito triste, isso é terrível. Espero que tudo isso passe logo. Pantanal aqui no Mato Grosso tá em chamas desde julho, hoje é 17 de agosto. E todo mundo sofrendo, né, já não basta o que estamos passando, ainda mais fogo, mais fumaça. É terrível, isso é muito triste. E aí E aí E aí Obrigado.